Amor, vem cá falar com o povo, amor Não vai ficar pra trás, sim Vai não, ali atrás, gente, ó Tá o nosso portão Peguei o wi-fi aqui do aeroporto Pra poder falar com vocês rapidinho E aí, gente Quem acompanhou a viagem aí, gente? Parou de se... Tudo bem, Felipe? Felipe, olha o blog do Cereja Negra Hello Eu nem avisei, né, gente? Mas é porque eu aproveitei aqui o wi-fi A gente tá voltando pro Brasil hoje E aí, Vinícius? Oi, Lúdia, minha prima Lúcia tirou uma foto mara na piscina Não tem uma igual Mas me deu uma boa ideia Vou tirar uma assim ainda Deixa eu falar, gente Gente, a gente tá... Eu entrei rapidinho aqui só pra dar um alô Aproveitei que aqui tem um wi-fizinho Porque minha internet aqui não tá tão boa, né? Vocês devem ter reparado, tá? Bem difícil Mas... A gente tá em Cartarrenha Vamos pra Bogotá E de Bogotá A gente vai pro Brasil Então a gente chega no Brasil amanhã Acho que umas seis e meia, sete horas da manhã Agora aqui são quatro e meia da tarde Aí são sete e meia, né, da noite Sim, eu vou no casal... A gente vai no casamento da Nicole A gente chega dia quatro Você tá negra, eu imagino, Filipe Tô vendo Vocês estão em morro de São Paulo, né? Eu nunca fui Sou doida pra ir morro de São Paulo Beijo pra essa galera toda Eu entrei aqui rapidíssimo Gente, Cartarrenha é linda A Colômbia é linda São Andres é lindo Vale muito a pena Quem puder vir Vai gostar muito Vai curtir muito É, esse é o nosso voo Tá chamando o nosso voo, gente Vem, Lúdia Se você puder, vem Filipe, vem Todo mundo que puder, vem Oi, 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 oi Assaltos lindas Eu tentei postar o máximo de histórias que eu consegui Perdi alguns devido à internet Teve um dia que eu postei menos mesmo Que eu escolhi curtir mais O momento sem ficar com muito com o celular Mas nossa viagem foi ótima Olha ele aqui Todo concentradinho Nós já estamos indo Manda um tchau pro povo, amor Nós temos que ir Aquele povo ali, ó Esse é o nosso portão Essa fila aí, ó Nosso Deus Uai, a fila tá A fila tá até aqui, ó A fila tá aí aumentando Esse negócio O povo tá entrando, não, gente? Esperar A gente tosse pro cruzeiro A gente tosse pro cruzeiro Você tosse pro acotinho que não é o cruzeiro É, sim É o cruzeiro, sim Oi, Caroline Ai, gente, tá tão feliz, gente Amamos a viagem, viu? Depois eu vou fazer uns stories Vamos marcar a praia junto Imagina, amor Nossa, eu ia só rir O resto da viagem O Felipe O Felipe O Felipe Já pensou? Nossa senhora Só se eu levar uma caixa de engolfe A gente amou a viagem, gente A gente amou Foi muito bom Muito bom, né, amor? Maravilhoso As praias são lindas As praias de Cartagena, não, né? Cartagena, você tem que escolher a praia pra ir São ilhas, na verdade, né? As ilhas daqui são bonitas A praia urbana é mais ou menos É tipo As praias aí Não Tipo de Santos É Assim, a praia é normal Com areia mais escura Mas as ilhas Mara Meu vestido pro casamento da Nicole Oi, Gui Pois é, menino Eu tenho que olhar esse vestido amanhã O Breno tá morendo O Breno tá morendo Você tá achando que ele tá morendo, gente? Nem peguei o sol direito E eu tô morrendo Eu queimei Vocês tão vendo? Mas a gente não queima muito também Gente, que a gente queima com protetor, né? É A gente sempre passa protetor Então não fica tão rápido de sol, não Mas dá uma marquinha, ó A cor da água é maravilhosa, né? A cor da água é demais Todo mundo falou que você não tá morendo, amor O mais próximo que o Breno fica é cor de rosinha Eu não peguei sol Não, o Breno quase não pegou sol Ó, vou dar tchau pra vocês Que a gente tem que organizar nosso documento Tudo aqui pra entrar lá no... Rezar pra acertar o documento da Paula de novo Só entrei pra dar um oi Que eu tava com saudade de fazer live Oi de peixinho, amor Bora, bora, bora Que a gente tá indo Viu quem tá perguntando? San Andres, super recomendo É maravilhoso Muito belo Pode de olho fechado O custo-benefício é bom As praias de San Andres Todas são maravilhosas Todas San Andres é lindo Todas com a cor da água Toda da litoral É, amanhã, né? Toda Lindo, lindo Vocês vão gostar Agora a gente tem que ir Só entrei pra dar um oi Fazia muito tempo que eu não fazia live aqui Porque a gente tá nessa viagem Sem internet, sem nada A internet aqui do aeroporto Roubamos um minutinho Internet boa, viu? Mas ó Nós indo no Brasil Beijo, beijo Mas ó Foi feather